No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um delicioso risoto de camarões finalizado com tentáculos de polvos puxados na manteiga. Se liga nos ingredientes, estão todos eles escritos aqui embaixo. Nós vamos começar temperando esses tentáculos de polvo com uma pitada de sal e deixar reservado por cerca de 5 minutos. A seguir, em uma panela já com água fervente, nós vamos adicionar duas cenouras picadas em rodelas grandes, alguns tomatinhos cereja, os talos das cebolinhas, uma cebola roxa cortada em pedaços grandes e uma cabeça de alho para a gente deixar esse caldo com bastante sabor. Assim que a água voltar a ferver, nós vamos adicionar os tentáculos de polvo e deixar ferver por cerca de 30 minutos. A conta é mais ou menos assim, 30 minutos para cada meio quilo de polvo. A gente não pode passar muito disso, senão o polvo fica duro. Depois de descascar e limpar os camarões, tirando aquela tripinha que fica no dorso, nós vamos temperá-los com o caldo de meio limão e uma pitada de sal e deixar reservado por pelo menos 5 minutos para o sabor agregar. Depois de 30 minutos de fervura, nós vamos retirar do fogo os tentáculos de polvo, passar na água gelada para ele parar o cozimento e reservar. Em uma outra panela de fundo bem grosso, nós vamos aquecer uma colher de sopa de azeite extra virgem e vamos dar uma suada nos alhos picados e depois na cebola. Nessa ordem, porque a cebola libera água. Isso impede que a gente dore um pouquinho do alho. A seguir, nós vamos adicionar o arroz arbóreo e vamos dar uma leve fritada nos seus grãos. Lembrando que o arroz arbóreo não deve ser lavado para não perder o amido. O próximo passo é escolher um delicioso vinho branco, aquele que você tem o costume de utilizar. Nós vamos adicionar 100 ml desse vinho para soltar o amido do arroz. Depois que o vinho evaporar, você vai perceber que o arroz vai começar a ficar com uma consistência cremosa. Esse é o amido que a gente quer liberar no arroz arbóreo, que deixa o risoto com aquele sabor e a textura toda especial. Agora está na hora de utilizar o caldo do cozimento dos tentáculos de polvo para regar o arroz. A primeira vez, nós vamos apenas cobrir o arroz de modo que ele fique um centímetro submerso. Conforme ele for secando, a gente vai adicionando uma concha de cada vez, até que a gente perceba que o arroz esteja com uma consistência cremosa e não esteja mais tão duro. Isso aí a gente vai ter que ir testando aos poucos. Para finalizar esse preparo, em uma frigideira, nós vamos aquecer uma colher de sopa de azeite extra virgem. Quando estiver bem quente, nós vamos começar a grelhar os tentáculos de polvo. Enquanto isso, nós vamos apagar o fogo do arroz, vamos adicionar uma colher generosa de manteiga e um pouco de queijo parmesão fresco ralado. É isso que vai dar a consistência e o aspecto brilhoso do risoto. Nosso polvo já está grelhado de um lado, nós vamos virá-lo e adicionar também um pouco de manteiga para adicionar sabor a esse preparo. A seguir, nós vamos adicionar os camarões e deixar que eles grelhem bem rapidamente para que não fiquem borrachudos. Estamos chegando no fim, hein? Manteiga. 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 Depois de atingir o ponto desejado dos camarões, nós vamos passar o arroz para esta frigideira, para que a gente possa misturar todos os ingredientes. Mas antes, lembre-se de tirar os polvos para que a gente possa finalizar o preparo com o polvo. Isso vai deixar o prato com uma cara mais bonita, mais elegante. Por fim, desligue o fogo. Adicione ervas frescas à vontade, aqui eu estou usando salsa e cebolinha, e alguns tomates cerejas picados ao meio. Misture bem, porque isso vai trazer uma frescura ao prato. Finalize com os tentáculos de polvo e sirva bem quente. E aí, gostou dessas dicas? Então deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e inscreva-se aqui no canal para mais dicas como essa. Um abraço e até a próxima!